A Paz do Nosso Senhor Jesus Cristo Nessa série desse novo estudo, que tem por título Como Vencer as Batalhas na Nossa Vida Esse é o terceiro tópico, terceiro item E tem por título Não Tenha Medo do Poder dos Desafios Bom, já perguntei isto no primeiro tópico Quem nunca teve desafios? Desde criança, quando nós nascemos já começamos a ter desafios Desafios para nascer Desafios para agora a formação de todo o nosso corpo Todo o organismo da criança Veja, ser natural, é desafios Então, os pais inicialmente é que passam por esses desafios Mas são as crianças que estão vencendo esses desafios Lógico que não tenha dúvida, que tenha a mão de Deus aí Bom, então Usando o exemplo de Davi Como é desde o início desse tema A afronta que o Filisteu Estava fazendo contra Davi era muito grande E contra todo o povo de Israel Davi, ele cuidava do rebanho do pai E também, vez por outra, ia estar lá com Saul Os irmãos não, eles estavam lá só para a batalha E ele ia e voltava constantemente, diz a Bíblia Ora, às vezes até pedido o pai Ora, porque fazia parte realmente da ordem que o pai tinha lhe dado Neste dia, agora que ele estava Que ele viu essa afronta Do gigante Filisteu De 4 metros e 85 Então, ele sentiu o poder de um desafio Enquanto os irmãos dele e todos os outros soldados de Israel Inclusive o rei Saul Estavam com medo desse desafio O que ele fez? Ele trouxe presente à memória Os desafios que ele já tinha passado Bom, pode ser que tenha desafios na nossa vida Que nós sofremos derrota E você não quer lembrar mais Mas eu tenho certeza que você já teve desafios Que você venceu Ou você dobrou os joelhos e clamou ao pai O céu se abriu sobre a sua vida Sobre o seu casamento Sobre as suas finanças Sobre a sua saúde Ou da sua família E você viu um milagre Por mais simples que seja Foi um milagre Você sabe disso Tomou remédios E fez tudo o que era necessário E nada Em vez de melhorar Só piorar Até que Ou alguém orou por você Ou você mesmo orou Ou a sua família se uniu E oraram por você E aquela enfermidade bateu em retirada Então Por mais simples que seja O desafio que você levantou Você vai ter As duas experiências Desafios que nós Às vezes sofremos uma derrota Mas aprendemos lições Memoráveis com aquela derrota E desafios Que saímos vitoriosos E reconhecemos Que a vitória não era nossa A vitória era de Cristo Só fomos vitoriosos Porque entregamos Nas mãos dele E foi ele que pelejou Por nós Não existe vitória Com a nossa peleja Por que? Porque os desafios que se levantam Eles normalmente são acima da nossa capacidade Porque se não for acima da nossa capacidade Não é desafio Se alguém coloca pra você um desafio Que está dentro da tua ou da minha capacidade Você vai ter plena capacidade Pra atender aquilo Então não é um desafio O que é um desafio? É algo acima da nossa capacidade Isso me traz à memória Uma experiência De alguns anos atrás Que eu precisava desenvolver uma peça E essa peça era muito complexa Era fabricado na Índia E importado aqui pra o Brasil Pra uma empresa sistemista E um cliente me procurou Que gostaria de desenvolver um processo Que tivesse um preço mais baixo Do que o fornecedor Veja, importado Uma peça que a quantidade mensal Era altíssima Mas o processo que era feito na Índia Era muito excelente Conseguiram um rendimento De um processo melhor do que aquele E ainda pagar os investimentos Nunca iria se pagar naturalmente Com processo igual Esse era o desafio Bom, vocês podem me perguntar E o que o senhor fez? Eu sabia que eu não tinha capacidade De resolver aquele desafio Pra mim estava claro Nem com o meu conhecimento Enforjado a frio Nem com o meu conhecimento Em capacidade de usinagem Eu não tinha condição O que eu fiz O que todo homem Toda mulher Todo jovem Deveria fazer Eu dobrei meus joelhos Eu fui dizer Senhor, eu não sei Resolvi isso Mas é um desafio Que tu me trouxeste Eu sei Que eu serei abençoado Se eu vencer esse desafio E o teu nome Vai ser glorificado Porque eu vou dizer Pra todos Que não fui eu Que foi o meu Senhor Foi o meu rei O meu Cristo Que abriu a minha mente E me deu essa capacidade Que eu não tinha E foi o que eu fiz Ao levantar esse clamor Quando eu voltei Pra minha mesa Eu comecei a desenhar A solução Calculei da forma Que daria pra fazer Um processo Que o custo Ia ser muito menor Do que tava sendo feito Lá na Índia E quando fizemos a peça Conseguimos atingir O alvo Com um ganho Altíssimo De performance E podendo vender Por um preço menor Do que Ele pagava Vindo da Índia E ainda nacional E aí as pessoas A levavam pra mim Mas como? Como eu disse Veio do almoxarifado De Deus Eu não tenho Essa solução Foi Deus Que liberou Então pode glorificar a Deus Então O tema é bem claro Não tenha medo Dos desafios A pergunta é Quem você vai levar Para os desafios Que os seus olhos É intransponível Pra estar com você Essa é a pergunta Se você for levar Os teus diplomas Somente Se prepara Se é um desafio É porque os teus diplomas Não te dão a condição De você resolver Por isso que é um desafio Novamente Eu explico Senão não seria um desafio Se você sabe resolver Não é um desafio Se a tua condição De ensino Aquilo que você já aprendeu Você tem solução Para aquilo Aí é simples Quantas pessoas Me trazem problemas Ou situações Que eu já passei Por várias vezes Já estudei sobre aquilo Sei como fazer Então não é mais um desafio Eu olho e digo Esse é o caminho Tem que fazer isto E isto A pessoa olha Para mim Como se eu fosse Alguém Extraordinário Sou extraordinário Coisa nenhuma É o meu Deus Que é extraordinário Deus me deu Experiência E condições De passar por isso E aprender Uma vez que eu aprendi Agora não é mais um desafio Era um desafio Para a pessoa Não para mim Mas tem coisas Que Deus traz Na minha mão Que eu não tenho A menor ideia Nem por onde começar Como esta Então Quais são os desafios Que veio sobre a sua vida Tem destruído Os teus sentimentos Tem destruído As tuas emoções Você tem se achado Um nada E parece que Perdeu até a coragem De olhar as pessoas Nos olhos Porque você não se acha Nem mais digno De viver E o inimigo Se aproveita Dessa situação E começa a colocar Desejo E você tirar Sua própria vida Não A vida não é sua A vida é de Deus Em você Você não é dono Da vida Ele é o doador Ele doou a vida Para você E só ele Pode tirar Ninguém mais Então Em nome de Jesus Todo esse desejo Toda essa situação Que tem Feito você Pensar sobre isso Eu quero clamar Agora Que em nome de Jesus Seja desfeito Na sua vida Todo o desejo De suicídio Que bata em retirada Agora em nome de Jesus Da sua vida E vem o desejo De vida Mas e o desafio Pastor Como é que eu faço Sobre ele O desafio Não é teu É para o cegor Ele não vê a hora Veja De quando o desafio Chega em nossa vida Acima da nossa capacidade Para que a gente Corra para ele Para que a gente Clame a ele Para isso ele te deu Dois joelhos Dobre os joelhos Busca o Senhor Fale com o Pai Ele está pronto Para te ouvir Deixa a sua voz Ser conhecida no céu Não tenha medo Dos desafios Transforme os desafios Em vitórias Mas sozinho Eu não consigo Não consegue mesmo Eu também não Para isto Que veio O desafio Para você Se aproximar De Jesus Para você Ter comunhão Melhor E cada dia Melhor Com o Espírito Santo A Bíblia diz Conheçamos E prossegamos Em conhecer O Senhor Como eu faço É nos desafios Você já conheceu O Senhor No último desafio Que você levantou E você clamou E você viu A mão de Deus Ele está esperando O teu clamor Ele quer ouvir A tua voz Ele quer ver A tua ação De humildade Dobrando os joelhos Pela madrugada Ele vai estar lá Já te esperando Com os braços Abertos E você vai sentir O calor Da presença Dele Então Em nome de Jesus Experimente A presença real De Cristo Nesse novo desafio Ou quem sabe Desafios Alguns que se levantaram Ou seja Nas finanças Ou seja Nas emoções Ou seja No relacionamento Não importa a área Jesus permitiu Que eles viessem Sobre a tua vida Para que ele pudesse Te abraçar E te dar Experiência particular Com ele Daqui a pouco Você vai olhar Para trás E dizer Como eu passei Como eu estou de pé Diante disso E você vai se lembrar Não fui eu Foi o meu Senhor Que me abraçou E fez eu pular Por este muro De desafio Que estava diante de mim Então você vai Glorificar ao Senhor Mais uma vez Não tenha medo Dos desafios Eles nunca vão Parar de vir Mas eu não sei Como resolver Não sabe mesmo Eu também não Por isso que eu estou Te ministrando Essa palavra Você pode Às vezes Ouvir Ou ministrar E ver Mas como que Este homem Tem Veja Tantas vitórias As vitórias Não são minhas É do meu Cristo Ele só usa Veja Esses desafios Para que eu me Aproxime mais dele Só isto Quer se aproximar De Cristo Pega todos Esses desafios Que estão Te transformando Em pó Que estão Que estão tirando Toda a tua Força Que estão Fazendo com que Você Veja Não consiga Nem mais Sair Do quarto Escuro Que você Entrou Ele é a luz Que você precisa Ter nesse quarto Ele é a força Que vai entrar Nas suas pernas Para você Dar um salto E voltar A olhar para o céu E dizer Eu tenho um Cristo Eu tenho um Senhor Eu tenho o Rei dos Reis Todo o poder Foi entregue Para ele No céu E na terra Basta uma palavra Uma palavra Experimenta Sentir a presença Do Senhor No meio Do desafio Você vai ver O mar se abrir Assim Moisés Se experimentou Ele não precisava De nada novo Ele tinha Tudo o que ele precisava Para que ele Mar se abrisse Você não precisa De nada novo Você já tem Tudo o que você Precisa Para fazer esse mar Que está querendo Te destruir Se abrir E você poder Caminhar a pé cego Você tenha fé Ninguém pode roubar A tua fé Podem ter tirado Muitas coisas suas Mas a tua fé Ninguém vai tirar E Deus vai usar Esse pingo de fé Que ainda tem dentro De você E vai fazer o mar Se abrir Mas ele está te esperando Então em nome de Jesus Encerrou o teu medo Sobre os desafios Comece a glorificar Ao Senhor Quando os desafios Se levantarem Porque você sabe Que vai ter uma experiência Particular com Deus Que essa palavra Também Possa transformar A maneira de você Enxergar os desafios Levante os seus olhos Para o céu O Senhor O Senhor quer Ouvir o teu clamor Fique na paz Do nosso Senhor Jesus Cristo Amém O Senhor Amém 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 Tchau, tchau.